Olá, equipe de enfermagem, tudo bem? Bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Ruthiana e hoje vamos falar sobre o controle de doenças transmissíveis, um tema muito comum em provas e concursos. Então, na aula de hoje, vamos tratar sobre guia de vigilância em saúde, vamos falar sobre o modo de transmissão das doenças, a definição de doenças transmissíveis, as principais patologias transmissíveis que mais caem em provas e concursos e o foco da aula é a influência. Quais são os tipos de vírus da influência, a transmissão, como que é feita a precaução, o tratamento, os sintomas e as principais complicações. Na conclusão, faremos um resumo da aula de hoje. O controle das doenças transmissíveis é um assunto muito comum em processos seletivos, humanos. Então, para facilitar o estudo das doenças transmissíveis, vamos dividir em modo de transmissão, ou seja, como as doenças são transmitidas para o ser humano. E a gente faz um agrupamento, agrupando em setores. Por exemplo, o modo de transmissão das doenças pode ser feito através do setor vetorial, que são as doenças transmitidas por insetos, ratos e parasitas, que transmitem, por exemplo, a raiva e a peste. Também pode ser por via fecal, oral, por exemplo, os alimentos contaminados. Na via cutânea, cutânea é a pele, então um exemplo seria as verminoses. E na via parenteral, um exemplo de transmissão é o HIV e a hepatite B. E por último, a via respiratória, que no caso seria um exemplo é a tuberculose. É importante para nós profissionais da área da saúde identificar as doenças imunopreveníveis. O que é imunopreveníveis? São as doenças passíveis de imunização, por exemplo, a influenza, a cachumba, o béola e outras prevenidas com as vacinas. O material para ajudar no estudo é o Guia de Vigilância e Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Então, a última edição é a quinta edição, que foi lançada no ano passado, em 2022. Ela tem 1.128 páginas e define as doenças de forma bastante aprofundada. Algumas doenças de maior relevância, o Ministério da Saúde lança seu próprio manual, como é o caso da tuberculose, do HIV e outras doenças. Então, eu deixei o link do Guia de Vigilância e Saúde na descrição desse vídeo. Assim, você pode baixar o material para complementar o seu estudo. No caso das doenças que eu selecionei, as de maior relevância em processos seletivos e provas ou concursos, eu selecionei algumas doenças dentro desse manual de vigilância em saúde. E hoje, vamos falar sobre a influência. Nos próximos vídeos, abordaremos sobre meningite, coqueluche, difiteria, sarampo, tétano e rubeula. Antes de tudo, é importante saber a definição do que é doença transmissível. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, doença transmissível é qualquer doença causada por um agente infeccioso específico ou seus produtos tóxicos, que se manifesta pela transmissão deste agente ou de seus produtos, de um reservatório a um hospedeiro suscetível, seja diretamente de uma pessoa ou animal infectado, ou indiretamente por meio de um hospedeiro intermediário, de natureza vegetal ou animal, de um vetor ou de um meio ambiente inanimado. Então, para uma doença ser considerada transmissível, ela tem um agente patogênico, ou também chamado de agente fixioso, que transmite a um indivíduo, ou seja, a um hospedeiro, de maneira direta ou indireta. A transmissão direta, por exemplo, é quando a doença é transmitida de um indivíduo doente a um indivíduo sadio. Já a transmissão indireta é quando tem algum outro elemento envolvido nesse mecanismo de transmissão, como, por exemplo, os vetores. Na epidemiologia, a tríade epidemiológica é o modelo tradicional de causalidade das doenças transmissíveis, pois a doença é o resultado da interação entre os agentes e o hospedeiro suscetível e o ambiente. Em outro vídeo, vamos falar sobre a história natural da doença, e lá daremos enfoque à diretria de epidemiológica, e o modelo de causas e componentes também. Assim, concluindo a definição, toda doença contagiosa é uma doença infecciosa. Os agentes infecciosos são os vírus, as bactérias, protozoários, fungos e os elmintons. Como eu falei, eu selecionei algumas patologias do Guia de Vigilância de Saúde, e para não ficar extenso, as próximas patologias serão abordadas nos próximos vídeos. Hoje, o foco é na influenza. A influenza é um vírus, então vamos ficar atentos, pois tem uma bactéria, que é a ameofilos influenzae, que causa meningite, e não tem nada a ver com o vírus da influenza. Inclusive, a vacina pentavalente é para a bactéria ameofilos influenzae, para a prevenção da meningite. Então, para não confundir, que essa questão cai muito em concurso, a influenza é um vírus e não a bactéria. Quando se fala de bactéria, está se referindo à bactéria Aemofilos influenzae, que causa a meningite. Em toda doença transmissível viral, é importante saber se o material genético é composto por RNA ou DNA. A influenza é um vírus de RNA, ou seja, os vírus cujos materiais genéticos são de RNA, eles são mais propensos a sofrer mutações genéticas, comparados aos vírus de DNA. A influenza é mais conhecida como gripe, é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado por vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. E existem quatro tipos de vírus influenza, que são dos tipos A, B, C e D. Os vírus da influenza A e B são responsáveis por epidemias sazionais, sendo o vírus A responsável pelas grandes pandemias. A influenza A tem duas proteínas específicas para nomear o vírus que são hemagglutinina, que é a proteína H, e a neuraminidase, que é a proteína N. A influenza do tipo A é encontrada em várias espécies de animais, além dos seres humanos, como por exemplo, os suínos, os cavalos, mamíferos e principalmente as aves. Dentre os subtipos de vírus influenza A, atualmente os subtipos A, H1N1 e A, H3N3, circulam de maneira sazional e infectam humanos. Por isso, todos os anos têm a vacina da influenza. Alguns vírus influenza A, de origem animal, também podem infectar humanos causando doenças graves, como os vírus da H5N1 e do tipo A, H7N9 e outros também. Já a influenza do tipo B infectam exclusivamente os seres humanos. Os vírus circulam divididos em duas formas, em duas linhagens, denominados linhagem B Yamagata e linhagem B Victoria, e não são classificados em subtipos, como o grupo A. Em relação ao tipo C, infectam humanos e suínos. É detectado com menos frequência e geralmente causam infecções leves, apresentando implicações menores na saúde pública, não estando relacionado com epidemias. E os vírus da influenza D, de dado, foi identificado nos Estados Unidos em 2011 e foi isolado em suínos e bovinos, e não são conhecidos por infectar ou causar doenças em seres humanos. Agora, com relação aos tipos de vírus vacinal, temos duas vacinas para o tipo A e uma vacina para o tipo B, de acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Assim, temos a vacina para o tipo A, H1N1 e H3N3 e para o tipo B, Victoria. Outra questão importante é monitorar a gripe aviária, pois pode se tornar pandêmica, ou seja, é risco de ocorrer uma pandemia. As aves migratórias desempenham um importante papel na disseminação natural da doença, entre distintos pontos do globo terrestre. Por isso, é importante fazer o monitoramento. O monitoramento é feito através do Sistema de Vigilância Epidemiológica, com a notificação no Civep Gripe e Síndrome Respiratória Aguda Grave. O reservatório do vírus influenza são o ser humano, os suínos, cavalos e aves. Em relação à última pandemia de influenza, foi em 2009 com o tipo A, da H1N1. Esse é um modelo para fazer a notificação da influenza, que é o sistema Civep, que é um sistema de formação de vigilância epidemiológica de gripe do Ministério da Saúde. E nesse formulário, ele tem 83 campos para ser preenchido. Geralmente preenche de forma manual e depois é lançado no sistema eletrônico. Em relação à transmissão da influenza, ela ocorre através do contato direto por gotículas ou indireta, que são as secreções em superfícies ou em objetos. A precaução padrão tem que ser utilizado máscara N95, no caso, no momento que a gente está fazendo os procedimentos. Por exemplo, quando estiver aspirando um paciente, é obrigatório o uso da máscara N95. Mas, afinal, o que é precaução padrão? São os cuidados que temos que ter ao realizar procedimentos, como eu citei a aspiração. Fora isso, deve-se usar as máscaras convencionais, que é a máscara cirúrgica, pois a influenza é de alta transmissibilidade. O período de incubação é de 1 a 4 dias, e, com relação à higienização, ela é feita com hipocolorito ou álcool a 70%. A higiene pode ser feita em superfícies ou no chão. É importante também a higienização em objetos. O tratamento inicial é com o ozelotamivir, onde é administrado 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias. E os principais sintomas da influenza são febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e cefaleia. Tem também sinais e sintomas de gripe e influenza, que aparecem de forma súbita, ou seja, que surgem de forma repentina, que são calafrios, mal-estar, cefaleia, mialgia, prostração e secreção nasal em grande quantidade. Em alguns casos, pode evoluir com complicações, especialmente em indivíduos com doenças crônicas, em idosos e crianças menores de 2 anos. Algumas dessas complicações são pneumonia bacteriana e por outros vírus, a sinusite, otite, desidratação, piora das doenças crônicas e pneumonia primária por influenza. A principal complicação é a pneumonia, porque ela é responsável pelo maior número de internações hospitalares no país. Mas como prevenir da influenza? A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e outras complicações. Além da vacina ser segura, ela é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe. A vacina é distribuída anualmente para o grupo prioritário. O grupo prioritário são as pessoas com condições e fatores de risco para complicações. Então, quem deve ser vacinado contra a gripe e influenza? São as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestante qualquer idade gestacional, as puéporas até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, professores e profissionais da segurança pública, povos indígenas a partir de 6 meses de idade, os idosos a partir de 60 anos, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade e a população privada da liberdade, além dos funcionários do sistema prisional. Certo, agora com relação à profilaxia, ou seja, a adoção de medidas para a prevenção da influenza. Temos alguns exemplos, que são lavar as mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento. Também é importante utilizar lenço descartável para a higiene nasal, cobrir sempre o nariz e boca ao tossir ou espirrar, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes bem ventilados e adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de água. Concluindo, então, o modo de transmissão das doenças são vetorial, via fecal oral, cutânea, via parenteral e respiratória. É considerado doença transmissível quando ela tem um agente infeccioso, que transmite a um indivíduo, ou seja, a um hospedeiro, de maneira direta ou indireta. Sendo que a transmissão direta é quando a doença é transmitida de um indivíduo doente para um indivíduo sadio. Já a transmissão indireta ocorre quando tem algum outro mecanismo de transmissão, como, por exemplo, os vetores. A influenza é mais conhecida como gripe e é uma infecção aguda do sistema respiratório provocado pelo vírus de RNA influenza. Tem grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza, que são tipo A, B, C e D. Os vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazionais. Temos duas vacinas para o tipo A e uma para o tipo B, que são as vacinas para H1N1, H3N3 e B. Victoria. O reservatório do vírus influenza são o ser humano, os suínos, cavalos e principalmente aves. O monitoramento é feito através do sistema de vigilância epidemiológica, com as notificações do sistema SIVEP-GRIPE e da síndrome respiratória aguda grave. A transmissão ocorre através do contato direto por gotículas ou indireto, que são as secreções e superfícies. E o período de incubação ocorre de 1 a 4 dias, sendo que o tratamento inicial é com a medicação Oseutamivir, administrada de 75 gramas de 12 em 12 horas por 5 dias. Os principais sintomas da doença são febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e cefaleia. E a principal complicação é a pneumonia primária por influenza. E, por fim, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. Além de ser segura, a vacina é eficaz para evitar casos graves e óbitos por gripe. O link do Guia de Vigilância e Saúde 2022 e o modelo de notificação da influenza estão na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o joinha e inscreva-se no canal para receber as notificações de mais vídeos. Até a próxima aula! Tchau!